Seja muito bem-vindo ao canal Jopanas Dicas, Toques e Truques. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com os amigos, deixe seu like e acione o sininho para ser o primeiro a receber os meus novos vídeos. E este vídeo é para mostrar para você como é que se faz para furar um coco verde e tomar a água. Para furar o coco existem várias ferramentas que você pode comprar, mas você não precisa gastar dinheiro porque tem uma solução caseira. Então vamos à dica, temos aqui um coco verde e preciso fazer a furação para eu tomar a água. E depois você pode utilizar qualquer canudo de metal ou plástico, de preferência grosso, para poder sair melhor a água. E você vai utilizar uma faca serra ou serrilhada para fazer um furo no coco. Agora sim vamos ao procedimento. Coloque o coco em uma superfície plana e a primeira coisa que você vai fazer é tirar essa tampinha do coco, utilizando a faca serrilhada. Não deixe as crianças fazerem isso porque pode ser perigoso. Segure firme o coco com uma mão e com a outra você retira a tampa desta forma. Não é difícil de cortar. Agora coloque o coco em pé e com a própria faca você vai cortar esse miolo aqui, abrindo o caminho para entrar no seu canudo para você tomar a água. Perceba que eu estou girando o coco para poder retirar a casca. Retire devagar, porque a água que tem dentro do coco ela tem pressão e se você tirar rápido você vai tomar um banho. Não tenha pressa. Agora que eu já retirei, posso introduzir meu canudo e tomar a água. Simples, fácil e rápido. E esta dica você pode aplicar em qualquer lugar, desde que você tenha uma faca serrilhada. Você pode comprar vários cocos em uma distribuidora e pagar mais barato. E assim tomar a água de coco que é muito saudável para a saúde. E em breve vou fazer um vídeo e vou postar, mostrando como é que se faz para abrir o coco ao meio e comer a polpa. Então fica aí a dica de como é que se faz para furar o coco verde e tomar a água. Eu gostaria de agradecer muito pela sua companhia. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com os amigos, deixe seu like. Fica aí meu grande abraço e até o próximo vídeo com dicas, toques e truques.